Olá pessoal, na sexta, dia 25 às 8 da noite, tem especial saúde. O tema é educação. Volta às aulas? Você é a favor ou contra? E o que deve pesar nesta decisão? A saúde ou a perda da qualidade educacional dos alunos? E como anda a relação das empresas com seus colaboradores sobre o aspecto da medicina do trabalho? Nosso convidado é o doutor Hermano Castro, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, médico com larga experiência como pesquisador e clínico na área da saúde. O doutor Hermano é pneumologista e médico do trabalho com experiência clínica e na área de saúde coletiva, com ênfase em saúde pública, saúde ambiental e saúde do trabalhador. Inscreva-se no canal, dê o seu like, ative o sininho para receber as notificações e envie os seus comentários. Na sexta, às 8 da noite, o doutor Hermano Castro, a doutora Lúcia Belauad e eu aguardamos vocês no Especial Saúde. Até lá e para encerrar, fiquem com o trecho da entrevista com o doutor Hermano. Tchau, pessoal. Até lá. A volta às aulas hoje está totalmente politizada. Ela não está baseada na ciência. O retorno às aulas não está condicionado nesse momento se a escola tem ou não tem um bom protocolo. Porque ela pode ter o melhor protocolo do mundo. Mas se os professores têm que pegar ônibus, transporte coletivo e vão se contaminar, eles vão levar o vírus para a escola. E por melhor que seja o protocolo, não há risco zero em nenhum protocolo sanitário.